80% das pessoas que assistem o nosso canal não são inscritos. Se você tem um sonho de ajudar todos os animais do mundo, se inscreva no nosso canal e vamos aos poucos tornar esse sonho realidade. Olha pessoal, bem judiadinho, tadinho. Tá com fome. Vou pôr mais razão pra ele que ele tá com fome, ele tá bem judiado, magrinho. Se tem dono, o dono não cuida, porque olha como é que tá. O cachorro que tem dono nesse estado é porque não cuida. E tá com fome. Pessoal, então, a minha mãe tava varrendo aqui fora e viu? Esse beija-flor aqui bateu no fio e caiu. Agora não sei se ele machucou. Olha que legal a linguinha dele. Não sei se ele machucou a asinha. Só sei que ele bateu no fio e caiu. Eu peguei ele pra nenhum cachorro mastigar ele, né? Não passasse cachorro, gato na rua, já teria comido. Eu consegui pegar ele a tempo, né? Olha que bonitinho, gente. Verdinho, o rabinho azul. É raro acontecer isso, ainda mais com beija-flor, né? Ele tá tão quietinho na minha mão, eu fiquei com dó de tirar ele. Né, meu filho? A gente veio aqui no bosque da cidade, trouxe o Zezinho e a gente vai deixar ele por aqui. A gente foi até na polícia ambiental ali, mas eles estão em horário de almoço. E pra não deixar ele no meio da cidade, né? Porque senão vem um cachorro, vem gato, é carro macetando ele, tadinho. A gente trouxe ele aqui no bosque e a gente vai soltar ele em algum lugar. Deixa eu mostrar ele uma tumba legal. Aqui tem muita árvore, ó. É um local apropriado pra ele, onde tem outros pássaros. Isso, pegou, né, filho? Olha a linguinha dele com esse aninho indo, meu dedo. Então, pessoal, mais um trabalho cumprido, mais um bichinho salvo e até o próximo vídeo. Falou!